Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo um jogo, mano, Fortnite, que todo mundo conhece, mas eu não costumo trazer aqui no canal. Mas esse modo eu achei muito interessante, eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Que é o esconde-esconde. A gente faz isso lá no GTA, porém, mano, de uma forma diferente. E agora a gente vai fazer aqui, mano. Falaram que aqui é top de linha, então a gente vai ver como é que funciona, beleza? Tá eu, Maureka, Joga 24 horas, Ted Snow e GR. O Ribeiro tá quase entrando aí, ele tá terminando de atualizar o jogo dele. Então é isso aí. Deixa o like, se inscreve e compartilha pros amigos, beleza? Tamo junto, é nóis, só vamos. O que foi, dois? Tão mais danos. Aí tem que se fixar no local, viu? Ai, esses caras, meu Deus do céu, miséria. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, 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 olha lá. Perdidinho, perdidinho, perdidinho da Silva aí, ó. Nossa, mas isso aqui é muito difícil, eu vou te falar, velho. Na hora, é muito difícil, é mó de tipo, é muito mais fácil. É claro. Cadê? Dá um assovinho pra eles aí, pra ele dar uma chance. Vou dar um assovinho, vê. Tô subindo toda hora pros caras, pode ajudar. Ó, moleque, ó, moleque, passou queimando, ele, moleque, passou queimando. Uhum. Se olhar na live é sacanagem, viu? Caraca, velho, é muita coisa aqui. Eu vou ter perdidinho. Eles tão ouvindo só o assovinho. Mano, tem que ir nesse mato aqui. Tem que ir nesse mato aqui. Caraca, eles têm uns bagulhão de flecha, mano. Tá sacanagem, né? O que foi, doido? Olha isso aqui. O quê? Você vai perdendo vida. Ferbendeirinha tá aqui. Ó, em dois minutos acaba. Em dois minutos acaba ali, ó. Ah, porra. E a vida deles não acaba, não? É só se eles baterem, TJ, mas eles tão atirando, entendeu? Eles tão dançando. Eles tão dançando, Zizinho. Mesmo se a pessoa tiver escondida e a bomba pegar, ela começa a dançar. Sério? Uhum. Mano, eu tô correndo pelo mapa aqui. Eita, tá quente, tá quente, Jair. Tá quente. Nossa, tá muito quente. Quase. Quase de velho, miserável. Olha eu aqui, Jorge, correndo aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, Ted, fica quieto, fica quieto. Tô vendo o Ted. Ô, Ted, velho. Fica quieto, mano. Eu tô correndo. Ai, meu Deus do céu. Doido, é muito propizinho, pô. É muita coisa, mano. Muita coisa, na moral. Ted, Ted, bom, bom. Que porra é essa, Ted? Eu não sei se encheu. Dá uma dica aí. Tá dentro da casa? Não, essa é essa casa, essa é dentro da casa, né? Ele já tá por aqui, né? Ele já tá por aqui, ó. Ele já tá por aqui. Ah, my god, my god, my god. Ted, tá andando pelo mapa, gente. Ó, vai, caixinha, caixinha. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ted, por que você ficou a subir em cima de mim, Ted? O Moreca me matou. O Moreca te matou? O Moreca me matou. O Moreca me matou. Ele ficou tão na emoção que ele saiu explodindo até o comparsa. Como você é burro. Ah, Moreca, isso tá de brincadeira. Ó quem tá chegando aí, TJ. Acabou. Dá pra você se transformar em qualquer coisa, então é difícil demais, pô. Agora é eu que procuro, eu que procuro. Pode aqui abrir, ó. Eu tava aqui dentro, quando eles vieram. Só dentro. Você vai começar a procurar? Não. Tá abrindo aqui. E vai a minha porteira, tá indo, bicho. Aí, abriu, abriu, abriu. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tem alguém aqui, TJ. Tem, eu escutei, eu escutei. Tá em cima. Tá aqui, tá aqui. Tá do lado de fora. Mano do céu, a Subiu tá muito perto. Tá aqui, fora aqui, ó. Achou? Vai morrer. Não, não tô perdendo a vida. Subiu de novo aí, pô. Caralho, isso aqui é com milhões. Ai, achei, 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 achei. Achou? Aqui, ó. Bom. Tchau. Cadê, cadê? Era o quê? Era um pneu. Me botaram pra dançar, só que não perceberam antes. Sério? O pneu fica dançando? Aqui dentro da casa, aqui, ó. Tá andando, segundo andar. Vou atrás dele, vou atrás dele, vou atrás dele. Caraca, mano, que desgrama. Cadê esse cara? Será que ele tá no último? Não sei. Eu tô aqui, não, não tá. Parei. Você já jogou em tudo aqui? Não, só não tenho. Vem atrás da porta, TJ. Não tem nada. Assovia aí, vai. Tá assoviando? Opa. Que agonia, velho. Eu só tenho mais uma bomba. É nesse meio, já, desse matinho aí, ó. Por aí que ele tá. Eu não sei. Eu já faço minha última bomba, vai. Eu taquei aqui já, o negócio eu não sei onde ele tá, mano. Cadê esse miserável, mano? Assovia aí, Jair? Tô assoviando? Tá não. Eu tava escutando aqui, só se você trocou de lugar. Troquei, não. Ah, ele andando. Tá andando dentro da casa, tá andando dentro da casa. É ele que tá andando? Em cima de você, TJ. Nossa, o miserável que tá andando, eu tô escutando isso aí. É segundo andar. E essa maçã aí, TJ? Ah, eu me matei! Como, velho? Eu taquei a bomba muito perto. Ele tá no último andar, viado. Ele tá no último andar, corre lá. Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí. Em cima do telhado. Tem como quebrar isso aí com a picareta? Não. 15 segundos. É, como é que ele subiu lá? Só é isso que eu quero saber. Calma, espera eu entrar. Já falo. Rapaz, você nunca vai me achar, pô. Nunca, nunca, nunca. Não tem como você quebrar a madeira, não? E subir lá? Não, não pode. Nunca que vocês iam me achar. Deu vitória pra gente. Esse mapa tá absurdo. Esse mapa tá absurdo mesmo. Onde você tava? Onde você tava? Onde você tava? Eu tava atrás de uma estante, que tava atrás de um livro, que é atrás de uma caixa. Meu Deus do céu. Aí, eu sou pegador, sou pegador, sou pegador. Aí, eu me escondo. Ah, tô me escondendo. Bora, TJ, bora. Não vou gastar nossas bombinhas, não. Vou deixar pra usar lá, mano. Só eu e você. Agora eu me escondo, agora eu me escondo. É, primeira da esquerda. Aqui dentro é muito ralado. Puta. Você quebrou aí, mano. Dá uma subida aí, TJ. Quando puder... Vocês já saíram já pra procurar? Já. Ah, não. Estou na casa. Eu tô aqui, viu, gente? Eu já me escondi. Mundo do céu, que cambada de ordinário, véi. Eu nem sabia quem saíram pra coisar, miado. Como é que é o nome da ilha, mano? Nossa, quase que pegou de mim a bomba. Quase que pegou. Quase. Mano, quase que pegou de mim. Oi. Ai, meu. Tá zoando. Tô não, miado. Tô escutando aqui, ó. Tô escutando aqui, ó. Na minha frente. É mentira! Vocês tão... Caraca, o que que é isso? O que que é isso? Olha o tanto de tiro que os caras tão andando, pô. Olha isso aí. Desesperado. Desesperado, mano. Nossa. Sou um objeto tão pequeno que vocês nem vão me achar, mano. De tão pequeno, de tão pequeno, mano. Complicou. Pode tirar a vontade, parceiro. Pode tirar a vontade aí. Pode ficar a vontade aí. Tipo balão, subiu para me amertir. Ela é bonita. Ela é bonita. Bonita. Ela tá bonita. Tipo balão. Ai, velho. Subi aí. Subi aí, subi aí. O que é que ele lê em cima lá, viado? É o Tete. Subi aí, subi aí. Miserável. Você acha que eu não vi, né? Cheira aí, porra. Caraca, tá muito quente. Tá muito quente. Nossa, velho. Faltou um pouco. Ai, 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 velho. Ele é que você é muito burro, mano. Ele não viu você dançando? Ai, 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 ai. Ele não viu você dançando? Toquei a bombinha aqui, pô. É por aqui, ó. Ele não viu você dançando ou joga? Não, não viu. Miserável. Ger, miserável. Eu, miserável. Galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu, quer mais esconde-esconde no Fortnite, deixa aquele like pesado, compartilha para os amigos, mano. E é isso aí. Tamo junto. É nóis e até a próxima. E até o próximo.